Olá pessoal, sou a professora Maria Cristina Barreiros, professora de direito tributário para a primeira e segunda fase do exame de ordem no GRAM-OAB e nós vamos com uma dica para você identificar as iniciais na sua segunda fase em tributário, da onde elas nascem da relação jurídica tributária e o lançamento alto de infração é um momento significativo para você poder identificar as principais peças em direito tributário. Se o lançamento não aconteceu, se não tem autuação, não tem notificação, você pode entrar com uma ação declaratória ou com mandato de segurança preventivo. Declaratória antes do lançamento, poderá produzir provas, haverá condenação em honorários de sucumbência no prazo de 5 anos. Mandado de segurança preventivo antes do lançamento, as provas devem ser pré-constituídas e não haverá condenação em honorários, sendo ação com o menor ou no possível, não tem prazo para entrar com o MS preventivo. Se a prova falar lançou, autuou, notificou, constituiu, se o lançamento já aconteceu, anulatória ou mandado de segurança repressivo. Anulatória após o lançamento, pode produzir provas e haverá condenação em honorários, prazo de 5 anos. Mandado de segurança repressivo, já haverá lançamento, provas pré-constituídas, não haverá condenação em honorários e ação com o menor ou no possível, prazo de 120 dias para entrar com o MS repressivo. A partir do momento que a prova falar, executor segura, executor segura, executor espera. Se houver execução com garantia do juízo por meio de depósito, fiança bancária, contrato seguro ou nomeação de bens a penhora, dentro do prazo de 30 dias você pode entrar com embargos à execução fiscal. Só haverá embargos em tributário se houver execução com garantia do juízo dentro do prazo de 30 dias contados da garantia do depósito, da juntada da fiança bancária, contrato seguro ou da intimação dos bens a penhora. 30 dias não é da citação e execução da garantia do juízo, nossa quarta peça, ok? E aí nós temos o pagamento indevido. Se a prova falar a qualquer momento, pagou, descontou, recolheu, reteve na fonte, pagou, descontou, recolheu, reteve na fonte, na peça, esse pagamento tem que ser indevido pra que você possa pedir a restituição dos valores pagos indevidamente por meio de repetição você tem. Pagar o imposto e vem. Pagar o imposto e vem. Se for indevido, repetição você tem. No prazo de 5 anos, restituição dos últimos 5 anos. E a nossa última inicial em direito tributário, nós temos 6, ação de consignação em pagamento. Você entra com uma ação de consignação em pagamento. Quando houver recusa no pagamento, quero pagar e o fisco não quer receber. Quando houver uma bitributação, vários entes cobrando vários tributos no mesmo fato gerador. Ou quando houver uma subordinação de duas ou mais obrigações tributárias na mesma guia de cobrança, no mesmo código de barra. Então, em tributário, dentro da relação jurídica, nós temos 6 iniciais declaratórios antes do lançamento, anulatórios após o lançamento, mandato de segurança preventivo ou repressivo, embargos, se houver execução com garantia do juízo em 30 dias, repetição você tem. Se houver o pagamento indevido e a consignação, recusou, bitributou, subordinou, depositou, peça, consignação e pagamento. Compartilhe esse vídeo com aquele seu colega que também quer ser aprovado na segunda fase do exame de ordem. Se inscreva no nosso canal do Grão AB no YouTube e venha fazer parte desse time para construir a sua aprovação. Tchau. 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 Tchau.